Eu sou o Elba Barbosa, eu sou a Alice Máximo, somos casados e estudando com o GRAM fui aprovado na UAB e eu fui aprovada na Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Goiás. E essa é a nossa história. Minha mãe é do Maranhão, meu pai é de Minas, vieram pra cá buscar uma vida melhor. Nasci aqui em Brasília mesmo, sempre morei na São Ambaia, eu sempre estudei em escola pública e meu pai era cozinheiro na minha infância e minha mãe sempre foi dona de casa. Eles não tinham estudos, tanto meu pai quanto minha mãe. E a gente cresceu numa família muito humilde, uma casa muito simples, mas sempre focado em estudar. A orientação do meu pai sempre foi que a gente estudasse. E a vida toda eu estudei em escola pública. Minha mãe até um tempo atrás não sabia nem escrever o nome. E aí, quando eu era muito pequena, meu pai era taxista, minha mãe era costureira, só que aí eles passaram por um momento muito difícil financeiramente pra dar um jeito na vida, pra gente conseguir montar um bar. Eu saía da escola, ficava lá o dia todo com meu pai, com a minha mãe. Sempre foi o meu sonho ser professora. Desde pequena, as brincadeiras incluíam a escola, trabalhar na escola, ser professora, dar aula. Quando eu fiz o Enem, só sei que quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha a possibilidade de ser História, eu falei, é isso que eu quero. Eu ainda estava morando na casa dos meus pais, né? E aí a gente precisava ajudar na renda. Então, assim que eu finalizei, eu optei por não fazer a faculdade e começar a trabalhar. Eu fiz a primeira experiência em uma escola privada. Eu era professora, mas eu era monitora, eu era auxiliar, eu ajudava na limpeza. Então, eu falei assim, essa não é a vida que eu quero, eu estou estudando pra ser professora. Então, eu quero trabalhar no meu cargo. Passou por um período de noivado, a gente casou e ela ainda continuava estudando. E aí minha renda já estava um pouco melhor. Aí foi o momento que eu sentei com ela e a gente conversou. Ela precisava dar um passo pra trás. Então, ela precisaria sair do emprego. Eu segurava as pontas durante esse período pra ela conseguir realizar o sonho dela. E aí foi assim que ela fez. Quando eu comecei a estudar pra concurso, na minha primeira experiência com o cursinho presencial, eu tive muita dificuldade. E aí me bateu o medo, aquele desespero. Eu falei, acho que eu não vou conseguir, é muito difícil. Só que aí como o meu projeto era só aquele, né? Eu tinha saído do trabalho pra estudar, então eu tive que me dedicar muito. Mas aí eu fiz a primeira prova do contrato temporário, né? Pra Secretaria de Educação. E nesse primeiro contrato, eu consegui ser aprovada. Depois de um tempo, eu tava muito esgotado no meu último trabalho. Porque eu sempre trabalhei com vendas, então o único meio que eu teria de conseguir mudar seria estudando. Alguma coisa do destino. Minha irmã, ela já é formada em Direito. E aí ela me deu a opção. Falou, ó, por que você não faz Direito? Ela falou, não, vai lá, faz a inscrição, você vai conseguir. Eu vou te auxiliar aqui no que for possível. Aí a partir daí eu decidi começar a fazer a faculdade de Direito. Trabalhar no setor público era muito bom. Só que eu não tinha a segurança que um concursado tem. O temporário, ele pode ser devolvido. E por diversas vezes isso aconteceu comigo, né? E tudo isso me motivou a estudar pro efetivo. Chegou mais do meio pro final da faculdade, eu tava tendo muita dificuldade. E aí foi o momento que eu falei, eu não vou conseguir finalizar ela se eu não sair do trabalho que eu tô. Eu voltei a estudar com força total, com aquela determinação, pra que ele pudesse trabalhar, fazer o estágio, com tranquilidade, sabendo que a gente tinha alguma coisa segura em casa. Por volta de 2018, que saiu o outro curso pra contrato temporário, o GRAM já tava com aquele lançamento de assinatura ilimitada. E aí a gente viu como uma boa alternativa, porque, assim, eu ia ter acesso aos cursos pra Secretaria de Educação e ele teria acesso aos cursos de Direito, né? Pra o GRAM-OAB. E aí nessa época a gente fez essa assinatura ilimitada até passar. Eu decidi sair do emprego porque durante o período que eu tava trabalhando, eu comecei a entregar alguns currículos, né? Eu mandava pra alguns escritórios e fazia alguns processos seletivos. E eu via que, na maioria deles, você precisava de ter uma experiência. As ferramentas do GRAM-Curso me ajudaram muito. Assim, dentre os professores, eu não posso deixar de falar do Admilson Costa, né? Que é o professor do GRAM-Curso de História. A professora Tereza, de português, ela é excelente. E os professores também de conhecimentos pedagógicos, né? A Fabiana Lagar, o Leandro Gabriel, são professores, assim, excelentes. Aprofundam o conteúdo, não ficam naquele conteúdo raso. Depois de um tempo, aí eu me dediquei pro próximo exame. Então, eu estudei bastante. Eu achava que eu tava estudando da forma correta. E aí eu fui fazer a prova da primeira fase. E aí eu vi que eu não tinha conseguido a aprovação. No final de 2021, a gente fez a prova de contrato temporário. E aí começou a surgir os boatos que ia sair o edital pra professor efetivo. Então, a partir de junho, quando o edital saiu, eu comecei a treinar a redação todos os dias. Ao longo do tempo, com a experiência, né? Com a dedicação, o treino, as redações foram ficando mais fáceis, né? Já tinha terminado o meu estágio. E eu já precisava dessa aprovação pra conseguir trabalhar. Porque eu já tinha terminado a faculdade, mas sem a UAB eu não ia conseguir começar a trabalhar. Eu já estudava pelo GRAM-Cursos. E aí, a partir dessa reprovação, decidi pegar um cronograma de estudos, que eu não sabia como estudar. E eu passei mais ou menos uns seis meses dedicado a só estudar pro exame da ordem. Alguns professores se destacaram no meio dos outros. Eu gostei muito da didática da Maria Cristina Barreiros, que ela é professora de ECA e de tributário. A professora Roberta também, Roberta Queiroz, foi muito importante também. Eu fiz a prova durante o período, mas eu saí de lá e eu não estava confiante. Foi a minha esposa que ia fazendo. Eu dei a prova pra ela e eu fiquei do lado e ela ia fazendo a correção. E aí foi o momento que ela falou, você passou. Era aquela alegria já pensando na próxima fase. E no dia, depois da prova, e aí começou o pessoal a falar qual era a peça processual e eu tinha visto que eu tinha acertado. Mas até então eu não estava confiante, porque ainda tinham as questões. Se eu acertasse só a peça e não acertasse as questões, eu não ia conseguir minha aprovação. E aí eu vi que meu nome estava lá, o gabarito preliminar. Aí foi aquele momento de alívio, né, que eu tinha conseguido passar por mais essa etapa. Que no começo, eu não imaginava que eu ia nem terminar a graduação. E hoje eu sou um advogado. E aí eu fiz duas provas, né, pra Secretaria de Educação. Eu fiz para o cargo de História e para o cargo de Atividades, que é pedagogo. E aí quando saiu o resultado, aí eu vim correndo pra casa, aí pedi pro meu marido abrir, meu nome veio de cara e apareceu, né. Então a primeira nota foi da prova de Atividades. Eu consegui ser aprovada. E aí eu já comecei a pular de alegria, uma vontade de sorrir, assim, interminável. E aí ele procurou a segunda prova que eu tinha feito, que foi de História. E aí quando ele abriu o resultado, eu tirei nota máxima na redação. Então foi uma alegria muito grande, porque eu saí de reprovada pra aprovada. E aprovada com louvor, com nota máxima. E a gente se abraçava, assim, foi a realização de um sonho. Eu vi o sonho se tornando realidade ali, quando eu vi a minha nota. Quando eu dei a notícia que eu passei, que eu vi a alegria nos olhos da minha mãe, do meu pai, ver que agora a minha família vai ter uma segurança, o meu filho, ele vai estar amparado. Isso pra mim é a maior realização que eu poderia ter. Pra minha família, é um orgulho muito grande, né? A gente vai conseguir dar um futuro melhor pro nosso filho, né? Pro Bernardo. Eu tenho a expectativa, né, de muito em breve estar conseguindo abrir um escritório pra eu conseguir pegar minhas causas, atender meus clientes. Com certeza eu vou continuar estudando com o GRAM, porque se não fosse o GRAM, eu não teria conseguido a aprovação no exame. Porque ele me deu o caminho pra eu conseguir a minha aprovação. Então agora a gente tem o desejo de colocar os sonhos, realmente botar pra funcionar. A gente quer comprar a nossa casa, né? E agora, assim, quando eu olho pro futuro, eu vejo esperança, assim, porque eu tô realizando um grande sonho que por muitas vezes eu pensei que eu não seria capaz. Eu sou o Elba Barbosa. Sou o Alice Máximo. Fui aprovada na Secretaria de Educação do Distrito Federal e do Goiás. Fui aprovado na OAB. Somos GRAM e todo mundo pode.